Olá pessoal, voltando com mais uma dica relacionada à área de construção civil em uma categoria em que eu atuo, que é o revestimento da cerâmica porcelanato o que acontece? Aqui no caso já foi feito todo o revestimento com a placa cerâmica porcelanato polido, retificado e agora chegou enfim na etapa de acabamento, que é o rejunte no caso, como essa cerâmica aqui, utilizei uma junta piso de 1,5mm como eu vi aqui 1,5mm, a espessura da placa é quase que 1cm esse é um caquinho da própria placa cerâmica então na hora de estar fazendo o rejunte, essas fendas aqui por conta do junta piso que é de 1,5mm, acaba sendo muito estreita na hora de estar fazendo a limpeza entre a junção da placa então o pessoal acaba utilizando a vassoura, nesses casos aqui é um pincel o que acontece? Que o pincel, na hora que você vai limpar por ser uma espessura de 1cm da placa, mais aí quase que 1cm de argamassa então fica aí, somando-se dá quase 2cm entre a junção da placa e para o pincel chegar até o final, fica meio complicado, na hora de estar fazendo a limpeza antes de se aplicar o rejunte então uma dica, vai o seguinte, as partes mais rústicas da cerâmica você pega uma faquinha com cuidado e acaba se retirando as partes mais rústicas de sujeira e depois, feito isso, acaba se utilizando o que? o compressor, o ar, o próprio ar para estar passando entre as fendas, o vão entre elas facilitando muito a limpeza então ela acaba retirando bem penetrando bem a fundo, fazendo uma limpeza bem legal para que o rejunte, na hora de ser aplicado consiga penetrar até o fundo da fenda da junção entre as placas dando um acabamento bem melhor, bem mais com qualidade e durabilidade para você, cliente então a dica de hoje foi essa aí muito obrigado, abraço para quem acompanha o meu trabalho até mais obrigado